Cara, vai se arrumar! Vamos sair em uma missão. Relação de mestre e servo? Agora que você pergunta? Agora? Nosso relacionamento não é limitado a esse tipo de coisa, não é mesmo? Então, qual de nós dois eu servo mesmo, hein? Pequeno mestre. Você está aqui em um maiô também? Que seja. Vamos nos ignorar, tá? Ei, por que você está se sentando aí? E por que você está pedindo uma bebida? Esse é o meu quarto, sua praga! Ah, é só você, Joaninha. Seja uma boa menina e espere pelo inverno. Só porque sua roupa parece um maiô, não faz com que o sol seja bom pra você. Vou te contar, viu? Olha só, se não é a empregada de merda. Seja uma boa empregada e limpe o meu quarto de cima a baixo. Deixe brilhando ao ponto de poder lamber o chão. Ei, espera um minuto! Quem disse que você pode sacar a sua espada sagrada aqui? Ei, pare! Ei, socorro! Do que eu gosto? De mangá, mangá, sabe? Não tenho certeza se é porque me tornei um berserker, mas desenvolvi um hobby excessivo em desenhar mangá. O que eu odeio? Isso não é óbvio? Aquela maldita donzela que virou golfinho! Ou é menina baleia? Ela bebe como um peixe e come como um cavalo. Talvez ela acabe parecendo uma baleia mesmo. Santo grau é... Gostaria de ver um sonho calmo. E é isso. E também queria ficar de boa em desenhar mangás. O verão chegou, hein, mestre? Hoje tá quente, né? Que porre! Eu irei me jogar na piscina. Venha comigo. Cara, eu tô me sentindo tão apática hoje. Olha, eu vou tirar o dia de folga, tá? Ler um livro elegante na praia. É assim que... Uma celebridade deve agir. Você não acha? Sendo assim... Passe o protetor em mim. Anda, vai! Deitarei no seu colo. Eu quero dormir um pouco. Eu sei, tá? Algum dia você... Vai ter que sair do meu lado, não é? Mas até... Esse dia chegar... Você fica aqui. Sorria como você sempre faz, senão... Eu te mato, viu? Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Agradecimento especial ao KeyAlter e Math. Curtiu o conteúdo? Deixa o like, compartilhe com seus amigos, vire membro e apoie o canal a trazer mais projetos como esse.